MIAU! Mimimimi, mimimi! Show da família Gato! Vamos lá! Dinossauro! Sim, isso foi muito fedorento! Eu estou apertado! Então vá para o banheiro agora! Tá bom! O desenho está quase acabando! Eu não posso perder o final! Vamos agora! Vamos agora! Depressa! Depressa! Vou lavar as mãos! Não! Vou dar descarga! Não! Vamos sair agora! Vai! Vamos ter o desenho! Tem germes em você! Tem germes em você! Tem germes em você! Espere! Espere! Vou lavar as mãos! Sim! Vou dar descarga! Sim! Coitado com os germes! Coitado! Ai, que barulho! Vamos nos divertir! Vamos nos divertir! Vamos nos divertir! Viva! Viva! Os germes já voltaram! Olá! Estou se divertindo! É! Vamos nos divertir! Vamos! Você lembrou de lavar as mãos? Eu não! Ah! Então tem germes! Vão embora, germes do mal! 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 Vão embora! Abaixa a tampa! Está bem! De descarga! Está bem! Tchau! Tchau!!! Tchau! Tchau!! Ah, não! Não! Não quero ir embora! Tchau, tchau! Socorro! Minhas pão estão limpas agora? Estão! Vamos comer um lanchinho! Você vai ao banheiro e pratica bons hábitos de higiene? Agora, dê a descarga. E depois, lave as mãos. Ótimo! Todos os germes foram embora. Eu já volto. Tome cuidado, filho. Está bem. Uau! Parece muito divertido! Boa! Boa! Mais alto! Timmy! Cuidado! Me machuquei. O que vou fazer? Jornis mal no machucado. Vamos procurar sua mamãe. Está doendo muito. Olha, mãe! O Timmy se machucou. Mamãe! O que foi? Filho! Eu me machuquei brincando mais correta. Tome cuidado ao brincar. Para não se machucar. Germes maus vão embora Fale pro seu dodói Tchauzinho Me machuquei, o que vou fazer? Germes maus no machucado Sim, querida? Eu me machuquei brincando no balanço Tome cuidado ao brincar Para não se machucar Chegue os maus vão embora Fale pro seu dodói Tchauzinho É, já está boa Vamos Esperem, tomem cuidado A, o, a, o, a, o, a, o A, o, a, o, a, o, a, o Me machuquei, o que vou fazer? Germes maus no machucado Vamos procurar a mamãe Mamãe A gente se machucou patinando A, o, a, o, a, o, a, o Vem Se acalem, tá? Tome cuidado ao brincar Para não se machucar Germes maus vão embora Fale pro seu dodói Tchauzinho Vocês precisam do equipamento de proteção Eu vou tomar cuidado Quando brincar O que devemos fazer Quando nos machucamos? Não toque no seu dodói Porque tem germes nas suas mãos Tá bom Em vez disso Passe algum remédio Ele vai fazer você ficar boa logo Pode doer um pouquinho Mas logo vai passar Lá, 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 lá Vermelho, amarelo, azul E agora o verde Por favor, me dê um bloquinho Um bloquinho, um bloquinho Um bloquinho Está bem Aqui está Não, 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 não Não quero esse Não quero esse Não quero esse Não quero esse Vermelho, amarelo, azul ou verde Qual cor você quer? Vermelho, vermelho Eu quero esse Um bloco vermelho Vermelho, vermelho Eu quero esse Um bloco vermelho Por favor, me dê um pirulito Um pirulito, um pirulito Está bem Está bem Aqui está Não, 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 não Não quero esse Não quero esse Não quero esse Vermelho, amarelo, azul ou verde Qual cor você quer? Amarelo, amarelo Eu quero esse Um pirulito, amarelo Amarelo, amarelo Eu quero esse Um pirulito, amarelo Por favor, me dê uma tigela Uma tigela, uma tigela Está bem Aqui está Não, 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 não Não quero essa Não quero essa Vermelho, amarelo, azul ou verde Qual cor você quer? Azul, azul Eu quero essa Uma tigela azul Azul, azul Eu quero essa Uma tigela azul Está chovendo Flávia Eu posso pular nas poças de água Hein Hahahaha Por favor, me dê um guarda-chuva Um guarda-chuva Um guarda-chuva Está bem Aqui está Não, 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 não Não quero esse, não quero esse, não quero esse Vermelho, amarelo, azul ou verde, qual corpo cê quer? Verde, verde, eu quero esse, um guarda-chuva verde Verde, verde, eu quero esse, um guarda-chuva verde Olá, 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 motorista Olá, 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 passageiro, o ônibus está saindo Olá, motorista Olá, senhor Segurança, segurança Use o cinto de segurança Segurança, segurança Seguros, vamos passear É perigoso, o sinal está vermelho Motorista, você precisa parar Segurança em primeiro lugar Sim, sim, vou ter cuidado Com cuidado dirigir Olá, 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 motorista Olá, 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 com segurança Coloque seu equipamento Segurança, segurança Segurança, segurança Segurança, segurança Seguros, nós vamos brincar É perigoso, sempre olhe pra frente Motorista, você precisa parar Segurança, segurança Segurança em primeiro lugar Sim, sim, vou ter cuidado Com cuidado pilotar Olá, motorista Olá, mocinha Segurança, segurança Segurança, segurança Use o cinto de segurança Segurança, segurança Seguros, vamos passear Seguros, vamos passear Sempre tenha cuidado quando sair Segurança em primeiro lugar Vamos começar com nossa verificação de segurança para dirigir veículos Quando andar de bicicleta, coloque os equipamentos de segurança Quando andar de ônibus, use cinto de segurança Quando andar de barco, coloque o colete salva-vidas Feito Vamos Tchum, tchum Tão quente e saborosa A sopinha do papai Cuidado pra não se queimar É melhor você esperar Sente, sente agora Espere o papai chegar Aqui está a sopa Já podem atacar Antes de tomar a sua sopa, sempre esfrie ela primeiro Esfriar Agora vamos tomar banho Lula, 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 lula Nós vamos com a água brincar Nós vamos com a água brincar Azul é o frio É o lado frio da torneira O vermelho é o quente Não pode encostar Lula, 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 lula Água quente, que perigo Água quente, que perigo A água me machucou e agora está doendo Estou com tanto medo que agora estou tremendo Tá doendo Tá doendo Papai, a Timmy se queimou com a água Você precisa de água fria para esfriar a pele Abra a água fria Coloque a mão embaixo e com água fria Lave bem com água fria Lave bem com uma toalha Precisamos para a mão cobrir Não vai mais chorar Isso não vai se repetir Menin, Timmy, a água quente é muito perigosa Por favor, nunca abram a água quente É quente e perigosa Eu não vou mais fazer isso Quente, quente é muito quente Quente, quente é muito quente Cuidado com a sopa quente Com a água quente também A sopa de tomate é quente Cuidado, por favor Tudo bem Vocês são demais Eu fiz muitas comidas gostosas Por favor, sirva-se Por que não está comendo? Você está bem? Espere aí Vou ligar para o médico para você Eu sou uma doutora Wio, wio, wio Primeiro socorro, pronto Estetoscópio, pronto Quem quer ajuda Nós vamos ajudar Aí está você Eu sou uma doutora Wio, wio, wio Termômetro, pronto Chegando sua temperatura Você está com febre Eu sou uma doutora Wio, wio, wio Você precisa de remédios Diga... Beba, por favor É, isso é melhor Já pode brincar Ai Papai, você se machucou Deixa eu chamar o médico Querida, espera, espera Eu sou uma doutora Eu sou uma doutora Wio, wio, wio Primeiro socorro, pronto Estetoscópio, pronto Quem quer ajuda Quem quer ajuda Nós vamos ajudar Eu sou uma doutora Wio, wio, wio Deixa eu limpar seu dodói Não vai doer Papai, não tenha medo Eu sou uma doutora Eu sou uma doutora Wio, wio, wio Hora de fechar o curativo do seu dodói Não fique nervoso Eu estou pronto Me sinto melhor agora Ótimo Obrigado, querida Não, eu não sou querida Eu sou doutora Tudo bem, doutora Você sabe o que é um médico Em domicílio Oi Quando você está doente Ou se machuca O médico em domicílio Visita você em casa E cuida de você Eles ainda podem te visitar em casa Para te fazer exames de rotina também Obrigado, doutora Tchauzinho Eu quero te ajudar Lá, 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 lá O seu carro eu vou lavar Eu não fiz de propósito Calma, está tudo bem Vamos tentar de novo Juntos vamos conseguir Filho, vamos tentar de novo Eu quero te ajudar Lá, 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 lá A rodinha eu vou colar Não, não, não Não, não Não fui de propósito Calma, está tudo bem Vamos tentar de novo Juntos vamos conseguir Jimmy, vamos tentar de novo Eu quero te ajudar Lá, 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 lá Um suquinho eu vou pegar Eu derramei tudo Calma, está tudo bem Vamos tentar de novo Juntos vamos conseguir Filho, vamos tentar de novo Esquadrão dos pilotos mosquitos Contagem Um Dois Três Ótimo Todo mundo em frente Vamos Aham, mosquitos Zum, 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 zum Somos mosquitos Zum, 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 zum Somos mosquitos Somos mosquitos Queremos comida Onde está? Somos mosquitos Queremos comida Achamos Somos mosquitos Voando, voando Rápido Somos mosquitos Voando, voando Cuidado Não se preocupe Os mosquitos Não passam da terra Ai, não Zum, 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 zum Somos mosquitos Zum, 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 zum Somos mosquitos Somos mosquitos Queremos comida Onde está? Somos mosquitos Queremos comida Achamos Somos mosquitos Nham, 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 nham Que delícia Somos mosquitos Nham, 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 nham Ele me picou Preciso colocar tomada Zum, 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 zum Somos mosquitos Zum, 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 zum Somos mosquitos Somos mosquitos Queremos comida Onde está? Somos mosquitos Queremos comida Achamos Somos mosquitos Voando, voando Cuidado Somos mosquitos Voando, voando Recuar Socorro Os mosquitos são tão irritantes Não Não, não Eu vou picar você Não se preocupem Temos repelente de mosquitos O que devemos fazer Quando um mosquito Nos picar? Ah, está coçando Não coce a sua picada De mosquito O remédio vai ajudar A parar de coçar Aham Eu não vou coçar O remédio vai ajudar 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 Bebe tubarão Irmã tubarão Irmã tubarão Mamãe Tubarão Papai Tubarão Vovó Tubarão Vovó Tubarão Carrecai Chuchu Churuchu Corre, corre, chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu- Parabéns! 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 Viva! Por que celebramos aniversários? Porque é o dia que celebramos nosso acidente. No seu aniversário, sua família e amigos te abençoam e te desejam felicidade. Feliz aniversário! E lembre-se que é graças a sua mãe que você nasceu. Puxa! Teddy, eu vou brincar no balanço. Espera aqui, eu volto já já. Eu estou tão triste, eu quero chorar. Está tudo tão nublado, escuro na minha mente. Meu amigo ursinho, ficou ao meu lado. E agora não estou mais triste. Obrigada, ursinho. Eu estou tão triste, eu quero chorar. Está tudo tão nublado, escuro na minha mente. Minha amiguinha, hum, ficou ao meu lado. E agora não estou mais triste. Obrigada, amiguinha. Machuquei minha perna, estou triste, eu quero chorar. Está tudo tão nublado, escuro na minha mente. E agora não estou mais triste. Obrigada, mamãe. Às vezes fico triste, mas tudo bem. Alguém fica ao meu lado e cuida de mim. Até o sol aparecer. Não fica triste, vamos ficar com você. Tá bem. Eu não estou mais triste. Olha! Olha! Pianças! Vejam! O caminhão de bombeiro. O caminhão de bombeiro, de que cor ele é? Vermelho, ele é vermelho. Vamos pintar de vermelho, pintar de vermelho. Lá, 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 lá. Lá, 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 um caminhão de bombeiro vermelho. Socorro! 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 Então, mas, assim, um cavalo... Glória! door You, do caminhão de bombeiro. Cláudio! Mais caros são 1942 guys e dead mamães em vãoSON! Vamos abrir? E a ambulância de que cor ela é? Branca, branca, ela é branca Vamos pintar de branco, pintar de branco Lá, 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 lá É branca, é branca É uma ambulância branca Lá, 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 lá Uma ambulância branca Vai, 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 ambulância branca Vai, 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 ambulância branca Vai, 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 ambulância branca Viva! Ambulância branca! Isso! Que cor é essa? Vermelho! Um caminhão de bombeiros vermelho! Que cor é essa? Azul! Um carro de polícia azul! Que cor é essa? Amarelo! Um ônibus escolar amarelo! Nós aprendemos as cores dos carros! Azul, rosa e laranja! Papai, olha! Lá, 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 tomar um banho! Vamos tomar banho! Lá, 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 rei! Lá, 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 rei! Lá, 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 rei! Banho, 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 banho! Você já está pronto! Lá, 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 rei! Lá, 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 rei! Não, não, não! Eu não quero banho, não! Não quero banho, não! Meu amor, onde está se escondendo? Cadê, cadê, cadê? Onde você está? Cadê, cadê, cadê? Onde você está? Meu amor, onde está se escondendo? Cadê, cadê, cadê? Onde você está? Cadê, cadê, cadê? Achei você! Vamos tomar um banho e mandar os germes pra bem longe! Não, não! Lá, 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 rei Lá, 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 rei Banho, 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 banho Você já está pronto Lá, 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 rei Lá, 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 rei Não, 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 não quero banho, não Não quero banho, não Meu amor, onde está se escondendo? Cadê, cadê, cadê? Ah, onde você está? Cadê, cadê, cadê? Ah, onde você está? Meu amor, onde está se esconder? Cadê, cadê, cadê? Ah, onde está você? Cadê, cadê, cadê? Aham! Achei você! Vamos tomar um banho gostoso pra ficar bem limpinho! Não, não! Lá, 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 rei, lá, 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 rei Banho, 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 você já está pronto Lá, 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 rei, lá, 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 rei Sim, 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 eu quero tomar banho Eu quero tomar banho! Meu amor, vamos tomar banho Eu amo tomar banho! Lá, lá, lá! Eu amo tomar banho! Lá, lá, lá! Meu amor, vamos tomar banho! Eu amo tomar banho! Lá, lá, lá! Eu amo tomar banho! Lá, lá, lá! Me sinto bem! Prontinho! Eu vou brincar! Precisamos tomar banho por quê? Podemos fazer muitas bolhas e nos divertir com isso. Quando as bolhas são enxaguadas, elas levam os germes maus com elas. E então você se sente limpo e fresco. Mimi, antes você precisa guardar seus brinquedos. Sem televisão. Hoje é dia de limpar a casa. Pode assistir a TV depois que a gente terminar a faxina. Eu te odeio, odeio, odeio muito, mamãe! Vá embora, mamãe! Querida, querida. Mesmo que esteja brava com a mamãe. Eu te amo muito Não use palavras que machucam as pessoas Palavras podem magoar Mesmo que esteja brava Fale o que sente Devagar, devagar E todos vão te ouvir Mesmo que esteja brava Fale o que sente Devagar, devagar E todos vão ouvir você Eu te odeio, odeio, odeio muito, papai! Vá embora! Vá embora daqui, papai! Querido, querido Mesmo que esteja bravo com o papai Eu te amo muito Não use palavras que machucam as pessoas Palavras podem magoar Mesmo que esteja bravo Fale o que sente Devagar, devagar E todos vão te ouvir Mesmo que esteja bravo Fale o que sente Devagar, devagar E todos vão ouvir você Se eu estiver bravo Vou falar como eu me sinto Devagar, devagar Eu não vou machucar Pessoas com palavras Eu te amo Eu te amo Nós te amamos também Mamãe, papai, me desculpa Mamãe, eu vou falar com calma e devagar Papai, eu também Mimia Mimia Ai, não! Quando você estiver com raiva Respire profundamente primeiro E depois diga aos outros como se sente E por que se sente assim Eu estou desenhando agora Vamos brincar depois Aham, está bem As pessoas vão te entender E não vão mais ficar chateadas com seu sentimento Pode sair, pessoal! O que? Tim, o que houve? Tim, tem muita poeira aqui no chão Vamos usar os robôs limpadores para limparem o chão Robôs limpadores? Uhum Oba, eu amo robôs limpadores! Pessoal, pode! Um, dois, três e já! Eu sou um robô que limpa Eu tenho uma missão Vou pegar toda a poeira que está no chão Nós vamos deixar esse lugar limpinho Parem aí! Nós vamos deixar esse lugar limpinho Te peguei, peguei Não está mais sujinho Eu vou patrulhar outros lugares Eu vou patrulhar embaixo do sofá Está bem Eu sou um robô que limpa Eu sou um robô que limpa Eu tenho uma missão Vou pegar toda a poeira embaixo do sofá Nós vamos deixar esse lugar limpinho Parem aí! Parem aí! Nós vamos deixar esse lugar limpinho Te peguei, te peguei, te peguei Te peguei, te peguei Não está mais sujinho Está tão limpo agora Os robôs limpadores são muito legais Você tem muita poeira na sua casa? Vai coçar seus olhos e fazer você esferrar Tchim! Vamos lembrar a casa juntos Mesa Ah, eu vou limpar! Janelas Vamos limpar! Não tem mais poeira Eu amei isso! A casa está tão limpa! Finalmente o monstro arrumou suas coisas e começou uma nova viagem Vai ver, o monstro está vindo pegar você É mesmo, Mimi! Não se preocupe, eu estou aqui Que barulho é esse? Bum, 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 bum Escuta que barulho é esse? Bem, 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 bem Tem um monstro embaixo da cama Ai, que medo! Ai, que medo! Não tenha medo, eu estou aqui Está tudo bem, está tudo bem Oh! Da, 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 da Um monstrinho, um monstrinho Vamos brincar de imaginar Faça tudo o que eu quiser Tum, 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 tum Boa noite, monstrinho Du-du-du, du-du O monstrinho é muito legal Du-du, vai ser amanhã de manhã Da-da-da-da, da-da-da-da-da-da Ah, é o monstro Kroide! Ah! 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 Vamos arrumar os brinquedos embaixo da nossa cama Está bem E não deixe seus brinquedos largados por aí Está bem Quando você achar que tem um monstro no escuro Não fique com medo Faça um desenho do monstro que está fazendo você sentir medo E acrescente alguns enfeites engraçados E grite com o monstro Sai daqui! Agora o monstro foi embora Eu tenho um segredo que guardo comigo Mas eu vou contar pra você Guardar o segredo não me faz bem Por isso você vai saber Eu tenho um segredo que guardo comigo Mas eu tenho vergonha Guardar o segredo não me faz bem Mas se eu contar, deixo a mamãe brava Minha querida, não se preocupe Eu nunca vou ficar brava Minha querida, me conte Do seu lado eu vou estar Eu tenho um segredo que guardo comigo Mas eu tenho vergonha Guardar o segredo não me faz bem Mas se eu contar, deixo a mamãe brava Vamos guardar o segredo entre a gente Você é uma menina tão corajosa Se você tiver um segredo Seja corajoso e fale Conte a mamãe e ao papai Porque eles sempre vão te ajudar Querida, você não precisa guardar o segredo de pessoas ruins Você não fez nada de errado A culpa é delas Seja uma menina corajosa e conte pra mamãe e pro papai Nós estamos sempre do seu lado Eu não guardo mais nenhum segredo Eu já contei e já passou Querida, nós te amamos tanto Sempre vamos te ajudar Eu não guardo mais nenhum segredo Eu já contei e já passou Se você tiver um segredo desconfortável Não tenha medo de contar É assim que você pode proteger você mesma e os outros também Você sabia que há bons segredos e maus segredos? Oxi, não conte pra mamãe sobre a surpresa de aniversário Tá bem Um bom segredo faz as pessoas felizes E todo mundo descobre sobre ele em algum momento Entretanto, um segredo ruim faz as pessoas ficarem tristes Se alguém deixar você desconfortável e falar pra você guardar segredo Você deve contar imediatamente para alguém que você confia A mamãe e o papai estão sempre do seu lado Sorvete! Sorvete gostoso! Sorvete gostoso! Olá, olá, de qual vai querer? Olá, olá, deixa eu ver Sorvete de morango eu vou pedir E com muitos confeitos você pode cobrir Aqui está, pague por favor Obrigada! Olá, olá, de qual vai querer? Olá, olá, deixa eu ver Sorvete de mirtinho eu vou pedir Com um chocolatinho você pode cobrir Aqui está, por favor, pague Posso usar o cartão de crédito? É claro! Eu quero vender sorvete também Está bem Sorvete, sorvete gostoso! Olá, olá, de qual vai querer? Olá, olá, deixa eu ver Sorvete de baunilha eu vou pedir E com muitos confeitos você pode cobrir Prontinho, por favor, pague Obrigada! Sorvete, sorvete gostoso! Olá, olá, de qual vai querer? Olá, olá, deixa eu ver Sorvete de todos os sabores para mim E cubra com todos os confeitos assim Prontinho, por favor, pague Obrigado! Quando você for ao mercado e precisar de alguma ajuda Pergunte ao funcionário de forma educada Com licença, pode pegar aquele pão para mim, por favor? Use expressões como Com licença, por favor e obrigada Você também consegue fazer É, nós chegamos! Mamãe, eu posso ir ali para brincar? Pode, mas toma cuidado, tá? Tá bom! Mamãe, mamãe Sim, filhinho Machuquei o joelho Ah, querido Passa meu dó dó e melhora Filho, filho, está tudo bem A mamãe vai te ajudar Vamos limpar e fazer um curativo Você já vai melhorar Papai, papai Sim, filhinha Machuquei minhas mãos Ah, querida Faça meu dó dó e melhora Filha, filha, está tudo bem O papai vai te ajudar Vamos limpar e passar a pomada Você já vai melhorar Querido, querido Sim, querida Machuquei a minha mão Ai, mamãe Oh, não! Mamãe, faça meu dó dó e melhora Mamãe, mamãe, está tudo bem Nós vamos te ajudar Vamos limpar e fazer um curativo Você já vai melhorar Você tem que cuidar do seu dodói Não, não pode coçar, querido Troque os curativos regularmente E mantenha limpo Você ficará melhor em breve Mamãe, eu quero comprar alguns pães na minha padaria preferida Tudo bem Eu vou te avisar quando for a hora de ir embora Não se atrase Tá bem Não se atrase, não se atrase Não se atrase, não se atrase Não, não, eu não quero ir embora Mamãe, deixa eu brincar mais um pouquinho Nós temos que ir Não queremos nos atrasar Você disse que seria pontual Chegamos, nós não nos atrasamos E eu, e eu estou tão feliz Não se esqueça de sempre ser pontual Você nunca deve se atrasar Papai, olha só, eu quero muito, muito ver esse show, por favor Tudo bem E eu te aviso quando for a hora Não se atrase, tá bem? Tá bem Não, não, eu não quero ir embora Papai, deixa eu brincar mais um pouquinho Nós temos que ir Não queremos nos atrasar Você disse que seria pontual Vamos, agora nós temos que ir Você disse que seria pontual Eu sei, eu sei, já estou indo Papai, por favor, espare por mim Nós não conseguimos, nós chegamos tarde Ai não, ai não, eu sinto muito Não se esqueça de sempre ser pontual Você nunca deve se atrasar Rudolph, você assistiu ao show? Não, eu me atrasei E aí eu perdi Eu realmente queria muito, muito ter visto o show, Mimi Ah, não fique tão triste Aqui, fique com esse Obrigado, Mimi Eu nunca mais vou me atrasar de novo, sério Como podemos ser pontuais? Dormindo e acordando em horários regulares Siga o seu próprio cronograma E faça quando for a hora de fazer Assim, você será sempre pontual Tchau, mamãe Mimi, vamos pular Seus pães estão fazendo a poeira do seu favor pra todo lado O que foi, Mimi? Aqui! Timmy, desça daí Vamos brindar mais pra lá Está bem! Vamos ver quem pula mais alto e faz mais sujeira Vamos lá! Poem, poem, poem Poem, poem, poem Poeira no sofá Pula, pula, pula Uhul! É! Quem mais alto vai pular Pula, pula Estão pulando alto Bom, 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 bom Boem, boem É tão alto, é tão alto Eu sou a vencedora! Tim! Tem muita poeira aqui Vamos limpar a poeira com o aspirador de pó Está bem! Brum, brum O aspirador faz brum, brum, brum Uhul! É! A poeira vai tirar A poeira vai tirar Corre! Não deixem escapar Não! Legal! Vai limpar, vai limpar A poeira vai tirar Opa! Tá muito limpo! Olha, tem um monte de poeira aqui Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe, sobe A escada vamos escalar Uhul! É! Bem alto nós vamos chegar Sobe! Sobe! Quem vai chegar primeiro? Sobe, 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 sobe É tão alto, é tão alto Eu sou a vencedora! Mimi! Eu vou tentar! Eu vou tentar! Está bem! Vamos pegar a poeira! Brum, brum Com o aspirador faz brum, brum, brum Uhul! É! A poeira vai tirar Não deixem escapar Brum, peguei! Vai limpar, vai limpar A poeira vai tirar Viva! Está muito limpo! Puxa! Vocês limparam toda a poeira! Viva! E chega de espirros! Miau! Olha! Está uma bagunça! Nós somos... Pequenos ajudantes! Hora de limpar! Uau! Uau! Vocês são ótimos pequenos ajudantes! Bom trabalho! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.